É, é uma loucura, mas assim, eu fico imaginando, sabe, Ganja? Primeiro, obrigado por você estar aqui, né, velho? Porque, pô... Obrigado pelo convite. Há um tempão a gente estava planejando isso. Sim, é verdade. E daí, depois do planejamento, a gente ia acertar, vamos fazer? Daí eu fiquei pensando assim, um tema, um tema legal, um tema bem legal, um tom de um artista legal. E eu falei, óbvio, Tim Maia. Tim Maia é um cara legal. Tim Maia é um cara legal. Ele sempre foi um cara legal. Sempre foi um rebelde. É. Um cara de posicionamento sempre muito... É. Às vezes contraditório. É isso. Ele é um cara maluco pra cá. Ele não deixava barato. É, como... Acho que todo artista tem um pouco esse lance, né? É. Porque arte é uma arma. Opa. E happiness is a warm gun. Eu lembro do começo, assim, da biografia dele mesmo, né? Que é o começo da pensão da mãe. E daí ele recebia lá o Robertão, o Erasmo. Sim. A gente se reunia lá e tal. E falou assim, ah, um dia a gente vai fazer... Um dia a gente vai fazer sesso, um dia a gente vai fazer nossa música e tal. Rapidamente o Erasmo ficou amigão lá do Carlos Imperial, comecei a escrever com ele, né? E o Roberto se lançou, né? O Carlos Imperial botou o cara pra cantar Bossa Nova, né? Cara, ele é tudo errado. E aí botou o Roberto pra cantar Bossa Nova e a Elis pra cantar iê, iê. Sim. E daí ele falou, não, peraí. Vamos inverter. E daí o Roberto, assim, rapidamente ele começou a se impor, né? O Tim Maia não, demorou muito tempo. Até a hora que ele falou assim, chega dessa merda, eu vou pros Estados Unidos. Sim. E aí lá, ele deve ter chegado lá, né, cara? Ele falou assim, uau, maneiro. E daí apavorou por lá, né, cara? Quantos anos ele ficou lá, sabe? Eu não sei exatamente, mas não foi muito tempo, mas também foi acho que mais de um ano. Ele aprendeu a falar inglês. É, foi o suficiente pra ele aprender a falar inglês. Com certeza ele absorveu muita coisa, né? Acho que teve um papel fundamental, inclusive, na ida dele pra lá, pra trazer aquela essência, fundamento mesmo da coisa da black music, que acabou tendo uma influência muito grande na soul brasileira, né? Na soul brasileira, né? Porque isso foi... Era uma época onde você não tinha... Demorava muito pra chegar as paradas no Brasil, né? Você tinha referência do Iê, Iê, né? Você tinha referência da Jovem Guarda. Exatamente. Você se informava muito pelas coisas, pelo rádio, as coisas... Da Inglaterra, pelos mutantes e a psicodelia e tal. Agora, quando ele volta e tem todo aquele encontro dele com o Roberto e fala assim, E aí, Roberto, então, lembra da pensão? Me dá uma força aí. Ele fala, o Roberto fala assim, ah, eu já volto. Enfim, teve tudo isso, lógico. E daí ele lança o primeiro disco, 1970, e nesse disco ele traz definitivamente a São Mêsco pro Brasil. Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ou, divulga definitivamente a São Mêsco no Brasil. É, antes disso tinha uma galera que tava já fazendo, mas era diferente. Nesse aspecto que eu acho que o Tim Maia teve um papel bem... De turning point, assim, sabe? Porque ele trouxe algo que tava muito atual com aquele momento na gringa, nos Estados Unidos. Estados Unidos em especial, que era onde tinha, acho que a maior... Era montão, era toda aquela movimentação. E o que vinha sendo feito disso no Brasil era uma coisa que tinha uma outra pegada. Esse lance mais sincopado, mais funky mesmo, que era James Brown, que era o que essa galera tava fazendo, ele realmente chegou com isso. Vou-me embora agora pra longe Meu caminho é ida sem volta Uma estrela amiga me guia Minha asa presa se solta E isso teve um impacto, tanto que o próprio Roberto Carlos bebeu muito dessa fonte e acabou indo pra lá pra tentar tirar essa mesma sonoridade, essa mesma... Lógico! O disco da praia Exato Né? Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Não posso mais ficar, não Vai na minha pensão, não paga conta Depois passa uma força e ele me dá umas costas Daí ele vem e pega o meu som Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Eu devo ter ficado meio mordido Na sequência assim, ele tem... ele lança um disco por ano Hoje é o dia do santo rei Ainda bem esquisito, mas é o dia da festa Do santo rei E um disco mais espetacular que o outro Chega um momento que ele começa a fazer interferências de samba mesmo no som dele Sim Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado Rogo o seu perdão É um show, mas tem uns... É, exato Não é? Exato Ele tinha, acho que também a coisa das parcerias com o Cassiano Que começaram a pintar Que também foi uma coisa que teve Que deu aquela cara de um show brasileiro Uma identidade muito diferente Ou pelo menos que tinha uma característica muito diferente Do que era naturalmente o show americano Talvez isso foi... Acabou virando um DNA Que hoje em dia, cara, é uma coisa inacreditável Você pega os grandes DJs Colecionadores de disco Estudiosos da música Eles são completamente aficionados por esse período Sim Do show brasileiro Porque tem uma identidade muito própria E acho que o Tim Maia teve esse papel Sem dúvida Ele teve um papel fundamental Nessa história Eu lembro que eu ouvi essa música E eu falei Preciso desse disco Só que eu só tinha nove anos E daí Minha mãe, legal Falei assim Não, a gente vai comprar o compacto pra você Pode ser UDP? Não, o compacto E daí eu tenho esse compacto até hoje Olha, que maravilhoso E teve uma sucessão de discos interessantes Com grandes hits Pelo menos em cada disco tem um grande hit Porque ele estava em paz com a gravadora De certa forma E as rádios falavam assim A gente não tem como A gente não tem como segurar esse cara Não tem como segurar Eu acho que tinha uma coisa do momento ali A forma com que o mercado musical Que era uma coisa nova Tanto no Brasil como no mundo inteiro, na verdade A música como algo de real impacto financeiro, econômico e tal Era uma coisa nova Acho que veio com, sei lá Elvis, Beatles, tal Quando essa coisa começou a Os grandes empresários falaram Pô, essa parada dá dinheiro, né E acho que isso Como pros artistas era tudo muito novo Então A relação com as gravadoras Era uma coisa muito predatória Não tinha Tanto que vários artistas Que hoje em dia Sei lá Grandes nomes da música popular brasileira Tentam negociar Renegociar As coisas que eles tinham feito naquela época Porque a relação com as gravadoras Realmente não era fácil Então você não tinha muita autonomia O Tim Maia mesmo relatou algumas coisas A forma com que os discos foram feitos Coisas que não eram exatamente do jeito que ele queria Mas, pô, era isso Você ficava muito na mão do engenheiro de som Que não sabia muito bem também o que estava fazendo Era tudo muito novo Era tudo muito novo É engraçado porque quando você fala com esses negros velhos E a gente fica super saudosista Com aquela coisa Pô, aquela sonoridade Aquele som de batera Os caras falavam Meu irmão Hoje em dia que é bom Naquela época era uma... É, todos eles falam Naquela época era muito difícil Você não tinha opção Você simplesmente entrava em estúdio Começava a tocar E o cara falava Ó, tá aqui, tá bom Você não tinha não Que era uma caixa um pouco mais Não existia isso Saquei Era um lance muito... Mas era um lance de dificuldade Era um lance tipo assim Não, isso é o que faz É, as duas coisas Mas eu acho que mais isso, sabe Mais uma parada de... Os pequenos poderes, né, cara Aquela coisa do cara ter ali Ele é um engenheiro Aquilo, na época, era realmente um bicho de sete cabeças Porque, imagina Não existia Não era uma coisa como Você vai hoje em dia Na Teodoro Sampaio E tem uma loja de 500 tipos de mesa de som Era um outro momento Aquilo realmente era... Até pra captação dos instrumentos Exatamente Era uma coisa que era, assim Circunscrita a quem realmente dedicou Se dedicou àquilo E era muito pouca gente Então, acho que tem um pouco esse lance também da sonoridade Essa galera, por exemplo, dos gringos Que estudam música brasileira e tal Eles piram muito nisso Eles ficam de olho em quem gravou Qual o estúdio E os discos são péssimos de ficha técnica, né Não tem descrições É, você olha assim Não tem as fichas técnicas Que tocou e tal Exatamente E os nomes é tipo assim No baixo Sei lá Edu Sabe? É tipo os nomes Não tinha essa necessidade Ou pelo menos Não se sentia essa necessidade De ter uma ficha técnica elaborada E tudo mais Era outro tempo, né, cara Acho que Ninguém imaginava, talvez Eu acredito que ninguém imaginava Que iria virar o que virou O que temos hoje em dia Como indústria Até como preocupação De dar nomes nas pessoas Exato De acreditar adequadamente As pessoas que estavam trabalhando Eu lembro quando chegou a Disco Music No Brasil Isso foi em 78 Por aí, 79 Foi uma fábrica mundial Mas no Brasil Chegou com muito impacto Porque era muito popular Era uma música Que te fazia dançar E assim Veio toda uma bagagem De... Foi um bombardeamento Veio o filme De outra volta E daí As discotecas Apareceram no Brasil E era uma coisa Meio distante Assim Porque As discotecas É muito caras Né, cara Era difícil Numa discoteca Mas Daí devia A novela A novela Exatamente Então se virou Virou uma coisa Uma febre nacional E o Tim Maia Ele falou assim Ah é? Vocês gostam disso? Deixa comigo É E lançou o Disco Club Que é maravilhoso Que foda, cara E eu percebo Que ali tem É ali, meu Eu não sei Que foi um gênero Só Mas deu tudo certinho Então Ali já é uma outra fase Que já é final Dos anos 70 Com menos anos 80 Que aí já tinha Uma autonomia maior Já tinha Os recursos Pra se gravar Eram bem melhores Se eu não me engano Esse disco Já tem arranjo Do Lincoln Olivetti Tá Então Ele teve isso Isso fez uma diferença Muito grande Né A A forma de De entender ali Qual era O esquema de produção Do disco Esse disco Já é um disco Extremamente bem produzido É E o Tim Maia Era um cara Que assim Algumas pessoas Que eu conheço Que trabalharam com ele Fala que ele era um cara Extremamente Chato Com a fidelidade Do som E tal E ele tinha um lance Até eu lembro De um amigo Que trabalhou Que conheceu Alguém que trabalhou com ele Que ele falou Essa máquina Tá com o pitch Errado E aí Ele tinha uma coisa Um ouvido absoluto Assim Tu falou Não imagina Tá maluco Isso aqui Ele falou Não vou gravar nessa porra Essa porra Tá com o pitch errado E foram ver Tava com o pitch errado Era coisa milimétrica Mas tava Entendeu Saquei ele Ele tinha essa Tanto que Desde o começo Os discos Têm um som Incrível Mesmo Sendo aquela coisa Meio Você sabe Que é gravado Em quatro canais Oito canais Um lance Que a própria Porque muitas vezes É isso também A própria falta De recursos Traz um lance Único As sonoridades Dessa época Dos discos Dessa época Tem muito isso A pecariedade Trazia Isso acontece Com o punk Mas nessa época Era que realmente Não existia Não havia sido inventado Algo que Quer dizer Aqui não tinha Lá na Europa Já tinha Essas coisas 48 canais Depende Nos primeiros discos Do Tim Não Exatamente Mas quando se ouve Descobridor de Sete Mares Por exemplo Você vê um peso Tá incrível Você ouve a bateria O bumbo tá lá Mandando bala O baixo Os metais Meu É muito foda Eu demorei Você acha que assim No lance de Na hora que Porque eu tinha Deveia ter um cara Que ajudava ele Nos arranjos Certamente Ele não comandava tudo Você acha que na hora De fazer os arranjos Tem que ser por aqui Porque Se a gente tentar Aquilo ali Não vai dar certo Porque a gente Não vai se captar E tal Será que tinha Essa preocupação Cara ele era um cara Que mantinha bastante A mão em tudo Até onde eu sei Tanto que tem É engraçado Tem alguns programas De TV que eu vejo Assim dele nos anos 60 Por exemplo No final dos anos 60 Começou nos anos 70 Tem tipo ele Tocando bateria E cantando É tipo o James Brown Na verdade tem Um programa dele Do Jô Soares Nos anos 80 Na época o Jô Soares Era no SBT Que ele tá tocando bateria E cantando E assim Pra mim Eu fico vendo Falando Cara eu acho Que ele deve ter Encarnado na do baterista E falado Irmão sai daí Que eu vou tocar essa porra Sacou é a cara dele fazer isso Porque ele tocava tudo né Ele era tocar bateria Tocava bateria Tocava bateria Tocava bateria Tocava bateria Tocava bateria Tocava bateria Eu lembro de uma vez Que ele fez uma declaração Que eu tomei como Uma declaração de amor Ele disse Entendeu mais É o seguinte cara Tem que se encontrar Preciso dar uns toques Preciso tocar bateria Porque você não toca porra nenhuma demais Entendeu Eu levei isso com carinho Os encontros com o Tim Maio Era muito louco Pô eu imagino Uma vez no programa livre No camarim Do programa livre Estava lá Eu ia me apresentar E daí O Tim Maio também E daí ele chegou no camarim E aí velho Trouxe um negócio pra você Eu não consegui Foi a primeira vez que eu vi Como é que se chama mesmo o negócio É uma coisa Skank Cara eu fiquei assim Tipo Nossa eu não consigo Alguém lembra esse negócio aqui Por isso o Tim Maio tinha Esse lance carinhoso Ele era um cara difícil Todo mundo fala Uma vez eu quase morei no prédio dele E eu fiquei com medo Daí eu A gente ia se matar juntos Ia ser complicado Ia ser bem complicado Na hora do show Tinha aquele lance de falar assim Mais baixo Mais metal Eu quero ouvir a guitarra Eu quero ouvir minha voz Mais tudo Ainda bem que eu vim Pra passar o som Se eu não viesse Pra passar o som Ficaria muito ruim Antes de mais nada Por favor Bota agudo no bumbo Meu filho Eu vi dois shows Do Tim Maio só Na vida Enfim Na época eu tinha 19 Então eu não tive Muita oportunidade De ver ele ao vivo Eu lembro de um show Claramente Que foi um show Acho que foi no ginásio de Ibirapuera Que foi ele e o Jorge Ben E era bem uma época Do W Brasil Que o Jorge Ben Estava bem estourado E o show do Jorge Ben Foi aquela coisa Super impactante Super Sucesso E ele foi um caos Ele o tempo inteiro Falando Só reclamando Que acabou virando Um folclore Por parte dele Acho que talvez O Tim Maio tenha sido Um dos artistas Que teve a história Mais maluca Se você for ver A trajetória dele toda A coisa do racional Tem toda uma particularidade Que se você analisar também Os caminhos musicais Que ele foi Porque o lance da Seroma Que foi a gravadora Ele foi a primeira gravadora Independente do Brasil Ele começou a Seroma Se eu não me engano Ele começou por causa Dessa parada do racional Porque ninguém queria lançar E falou Se ninguém quer lançar Eu vou lançar essa porra Pode crer E aí lançou E foi um fracasso Depois ele inclusive Mandou tirar os discos Depois que ele Teve lá Os problemas dele Com o tal do Manuel O pastor O que quer que seja O guru Da seita Do universo em desencanto E ele mandou tirar De circulação Por isso os discos São tão raros Inclusive Mas se você for ver A trajetória dele Todas as loucuras Que aconteceram Durante a vida do cara Também Isso de alguma forma Se passa pra música E traz uma pluralidade Inacreditável Tem discos dele Que são horríveis Sacou? Do Tim Maia É muito louco isso E tem discos Que são Das melhores coisas Que já foi feita Na música mundial Então é bem louco Porque eu acho Que tem essa coisa Do independente Por exemplo De ele ter batido O pé pra ser independente Trouxe essa autonomia Pra ele Ele muito maluco Do jeito que ele era Ele acabou fazendo Também muita besteira Ficou devendo Grana pra caramba Provavelmente Um cara que não ganhou Ou que gastou Pra cacete Não teve Um cara que não juntou Grana Como deveria ter juntado E que Óbvio Tem uma obra Extensa Maravilhosa Pra mim assim Ele é um dos grandes Nomes da música mundial Eu coloco ele Lado a lado Tanto ele Quanto o George Bank Acho que são os dois Nomes que pra mim São os mais relevantes Assim da Música Brasileira Mais que nada Sai da minha frente Eu quero passar Pois o samba Está animado O que eu quero É sambar É difícil Na música brasileira Tem muitos nomes Incríveis Mas pessoalmente Eu tenho Jorge Benetim Maia Lado a lado Com o Jimi Hendrix Com o Joe Coltrane Com o Bob Marley Esses caras Pra mim Ele está no mesmo patamar E ele tem Uma história É que é diferente Claro No caso de Alguns artistas Que tiveram A discografia inteira Impecável Ele não teve isso Ele teve Discos que realmente Não são discos bacanas São muito mal acabados Teve uma época Um período Que ele lançava Muita coisa Assim Discos temáticos Ah Eu vou fazer um disco De bossa nova Música 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 E esses discos Não tinham acabamento Porque eram feitos Meio na correria Sim No estúdio Meio próprio E tal Sim Mas é muito louco Porque isso reflete Muito quem é o cara Essa correta Foi esse Tim Maia A sua relação É evidente Na época do Instituto Você fazia Nos shows Executando Obras do Tim Maia Música A convite do Sesc Eles me convidaram Eles me convidaram Para fazer um show Começou aí Na verdade Eles me convidaram Para fazer um show De homenagem A essa fase específica Do Tim Maia E aí A gente fez o show Convidei os artistas Junto com o Sesc A gente pensou Quem seriam as pessoas Aí o Leão Maia Participou Que é filho do Tim Participou A Negra Ali O Simoninha O Rappinhood O Kamal Acho que participou Não lembro O Kamal participou Acho que depois Não lembro se nesse show Ele já participou E foi incrível O Carlos da Fé Participou E aí o Carlos da Fé A gente se conectou muito Da Fé pra mim É um dos grandes Nomes também Da música Do soul music brasileiro E a gente se conectou muito A gente ficou muito amigo Muito próximo E aí eu falei Pô, isso aqui Não dá pra morrer aqui Cara Até porque pro da Fé Foi muito bacana Eu sentia que ele tava Muito feliz de estar ali Executando Porque tinha pra ele Essa coisa pessoal Ele foi da banda Do Tim Maia Ele tocou junto com o Tim Maia Dividiu o palco com o Tim Maia Pra caramba E ele contava milhões de histórias Inclusive sobre essa época Do Racional Assim, sabe Que eram histórias maravilhosas Ele contava durante o show Ele contava que o Tim Maia Nessa época Todo mundo Aquelas loucuras Que As histórias Lendas Sim E ele assim Falou Não, isso realmente aconteceu Ele só andava de branco Ele andava pela rua Vinha ele lá Pregando E um monte de puxa saco Atrás e tal Ele falou que uma vez Ele tava em algum Acho que em Copacabana No Rio de Janeiro Que ele viu que o Tim Maia Tava vindo E ele já tinha meio Dado a área da banda Porque era aquela coisa Quem não quisesse entrar No Universo sem desencanto Tava fora Tava fora E ele falou que ele viu Ele meio que se escondeu Atrás de um carro Assim, falou Puta, esse cara vai encher meu saco E aí, alguém viu E cutucou Falou Olha lá o da fé E ele falou Carlos da fé Não adianta se esconder O racional superior E mostrou você aí Atrás desse carro Sensacional Sensacional Muito bom E ele contou a história toda Assim também De quando Ele ficou puto E largou a parada E é engraçado Porque o fato dele ter Mandado recolher esses discos Fez com que os discos Virassem Raridades Raridades Eu lembro quando eu conheci Mas foi o momento Do sexy sede dele É Ele descobriu Que esse guru Não é tão negócio Exatamente Pô, mas é assim Qualquer parada Que você entra de cabeça Desse jeito Você tá suscetível A esse tipo de Desilusão De decepção E eu lembro Quando eu conheci Esse disco Que foi A primeira vez que eu vi falar Foi por causa dos Racionais Porque o nome Racionais MC Vem dessa fase Do Tim Maia Racional O que já é demais Pô, incrível E eu lembro que eu Um primo meu Que coincidentemente Morava duas ruas pra trás Daqui Nessa época inclusive Eu lembro que ele chegou Com uma fita cassete Gravada assim Toda branca Sem nada escrito E falou Meu irmão, ouve isso aqui Aí botou Aí começou Era uma coletânea De algumas músicas Do Racional 1 E do Racional 2 Eu ouvi e falei Cara, parece a voz do Tim Maia Ele falou Meu irmão, você é Tim Maia Que louco E era Pô, aquela coisa psicodélica Que era uma coisa Que a gente tava pirando Muito na época Musicalmente A gente tava ouvindo Muito Mutantes Eu quis cantar Minha canção iluminada De sol Soltei os panos Sobre os mastros No ar Soltei os tigres E os leões Dos quintais Alceu Da primeira fase Novos baianos Quando cheguei Quando cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro Me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos A gente tava virando A gente tava pirando Bem nessa fase Mais psicodélica brasileira E aí vem o Tim Maia Com aquela pegada Funk pra caralho Psicodélico Aquele solo No enfoque Aquele fuzz na guitarra Puxado A gente ouviu aquilo Músicas de oito minutos Girando em torno De um só groove Na época a gente tava Pirando muito também Parlamento Funkadélico Então juntou tudo De um jeito que eu falei Meu irmão Isso aqui é Já dormi Na rua Aí eu fui atrás Na época Era uma época Que eu tinha começado A comprar disco Assim Mesmo De tipo Colecionar Mas eu não tinha Muito contato Com essa coisa De colecionador de disco Logo depois Eu comecei a ter E entendi Que o Racional 1 e o Racional 2 Eram Collector's Item Era um negócio Que era E me arrependo muito Eu não tenho esses discos Porque Muito rapidamente Eles foram Pra valores Estratosféricos E isso eu tô falando Numa época Que eu tinha Dezoito anos de idade Então assim Não tinha menor É Não tinha grana Pra comprar A porra de um disco Mas eu lembro Do Racional 1 Sendo vendido A quarenta reais Sacou? Que era caro na época Mas era quarenta Cinquenta reais Hoje em dia Foi um Racional De volume 3? Rolou um volume 3 Que era Na verdade Foi um É Coisas que acharam De um estúdio É legal A cultura viva Racional É bacana Mas tem muita gente Que se engana Pensam mal Mas é cultura viva Só pro bem No Brasil E você vai ter que ler também As histórias São um pouco Talvez as pessoas Envolvidas Nesse garimpo aí Podem explicar Um pouco melhor Que foi o Cassim De um lado O Cassim Do outro lado O Dudu Marotti Ambos encontraram Esse material Por vias diferentes E meio que Começaram a trabalhar Em cima Pra fazer a coisa Acontecer Mas até Onde chegou Pra mim É que Eram tapes De Fitas de duas polegadas Master tapes Da época Que estavam Jogadas Numa Garagem De alguém Que tinha Trabalhado Num estúdio Desculpa Biscletinha Que tinha Trabalhado Num estúdio Que na época Eles tinham gravado Essa parada E eram coisas Que não tinham sido lançadas Coisas que ele Inclusive nem terminou Que louco São músicas Meio inacabadas O Racional 3 Ele é tipo Na verdade Um material Póstumo E assim Que teve que ter Uma pincelada Final ali Pra ficar Com uma cara Apresentável Como disco Mesmo Pra encerrar nosso papo Eu queria Colocar duas músicas Do Tim Maia Eu pensei em Sossego Porque Sossego é foda Eu acho que é Quer queira Quer não queira Acho que é o nome Que é aquela Assim É um groove Queira Ou não queira Todos vão ler O universo Em desencanto Que são mensagens De um lugar superior E também tem aquela outra We're gonna rule the world Essa é um mantra Porque essa tem acho que Oito minutos E é só o mesmo groove Acontecendo O tempo todo Eu acho que a gente Tá precisando disso agora Estamos precisando Obrigado velho Obrigado você Meu irmão Bom demais